Paz, sim, se liga, sangue bom, oi, quem manda este recado é o Big o Edson Paz, sim, nada de terror, quem manda é o Manguinho, ilha do governador, pai O Manguinho, ilha do governador, oi, o Manguinho O Manguinho, ilha do governador, oi, o Manguinho Moro no Manguinho, ó, que sensação, moro no lugar onde só mora sangue bom Pois o lugar ali, é, é muito bom, e todo final de semana é aquela animação Por isso meus amigos prestem muita atenção, vou falar sobre as galeras que moram no coração Morro do Adeus Nova Brasília e do Sapê, de Mandela, da Varginha, Santa Lúcia e em Barie Juramento e o Ibiri, também são sangue bom, o arará e o jacaré Todos eles são irmão, mas eu não posso esquecer da galera do Urubu É, Jardim Catarina, Boa Vista, o Boa Sul Eu não posso esquecer da galera do Urubu Jardim Catarina, Boa Vista, o Boa Sul O Manguinho, ilha do governador, oi, o Manguinho O Manguinho, ilha do governador, oi, o Manguinho Olha gente boa, o que eu vou lhe dizer Esse toque é maneiro, é de mim para você Pois é, brigas e tumultos no meio do salão Isso não nos leva a nada, só a vida e confusão Mas se você veio pro baile pra ficar brigando O melhor é dar o fora, é melhor ir se mandando Pois a massa desse bairro não veio para brigar O negócio da rapaz e a zoar, pula, dança Pois a massa desse bairro não veio para brigar O negócio da rapaz e a zoar, pula, dança, vai O Manguinho, ilha do governador, oi, o Manguinho O Manguinho, ilha do governador, oi, o Manguinho Agora meu amigo, olhe bem, presta atenção Vamos curtir uma praia, mas sem fazer arrastão Por causa desses arrastões é que somos discriminados E o coitado do banqueiro é sempre ocupado Então esqueçam tudo isso, muita paz e união Vamos curtir uma praia, mas sem fazer arrastão Para que tanto arrastão? Isso não tem nada a ver, o negócio é muito funk Muita gata pra você Tô cantando esse rap com paz e amor Esse recado é do Manguinho, ilha do governador Tô cantando esse rap com alegria de viver Pois essa é nossa mensagem, oi, do Manguinho para você Quero ouvir O Manguinho, ilha do governador, oi, o Manguinho O Manguinho, ilha do governador, oi, o Manguinho Tô cantando esse rap com paz e amor Tô cantando esse rap com paz e amor Este recado é do Manguinho, ilha do governador Tô cantando esse rap com alegria de viver Essa foi nossa mensagem, oi, do Manguinho para você O Manguinho, ilha do governador, oi, o Manguinho 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 Obrigado por assistir.